Desde que a Lola lançou a linha Plot Twist, vocês têm me pedido muita resenha dessa linha. Pedido muito pra eu falar sobre ela. E eu vou aproveitar esse vídeo pra anunciar pra vocês aqui do YouTube que hoje eu faço parte do Squad da Lola, time de embaixadoras da marca. E eu fiz um trabalho incrível sobre Plot Twist que tá rolando na minha rede social vizinha. Então por lá a gente já falou muito sobre Plot Twist. E por que eu ainda não trouxe resenha de Plot Twist aqui pro canal? Porque eu tô esperando a Guava Misturinha ser lançada, que é o spray da linha. Eu queria muito trazer a resenha completa da linha e ainda falta o lançamento desse produto. Mas pra já dar um gostinho pra vocês do que vem por aí, hoje eu vim fazer uma batalha entre o Nutty Butter Cream e o Guava Cream da linha Plot Twist, lançamento da Lola. Vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês sobre o que eu achei desses dois produtos e qual a diferença entre eles. Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamir Ismaia, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, Maira Estúdio, que é o meu salão especializado em cabelos com curvatura. Então, se você quiser agendar um horário comigo, clica no link que eu tô deixando aqui embaixo no box de descrições que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ser atendida por mim, tá bom? Modéstia à parte. Bom, gente, vamos falar do que interessa, que é Plot Twist, né? Vocês viram que a Lola lançou uma linha completa de finalizadores. Plot Twist é uma linha voltada para finalização. Então, a gente tem dois tipos de creme de pentear. A gente tem mousse, a gente tem gel, a gente tem um Elixir para couro cabeludo, a gente tem um óleo e a gente tem a Guava Misturinha, que é um produto que ainda vai ser lançado, tá? Então, a linha, ela compõe todos os produtos que a gente precisa para fazer uma diversificação de finalizações. Então, dá para fazer método lock, dá para fazer método cog, para você que gosta de mousse, caso você goste de finalizar só com gel ou só com mousse, ou misturando mousse com creme, a Plot Twist entrega tudo isso. É uma linha realmente muito completa e vai ter resenha da linha aqui. Eu só tô esperando mesmo a Guava Misturinha ser lançada. Enquanto isso, vamos falar dos cremes de pentear, que eu tenho certeza que são os principais aí que vocês têm mais dúvida sobre qual comprar, qual escolher e tudo mais. Eu vou começar pelo Guava Cream, que traz a memorização dos cachos de acordo com a Lola. Ele tem fixação e modelagem alta. É um creme de pentear para cabelos com curvaturas com baixa porosidade. Então, ele memoriza o cacho sem pesar. Ele é um creme que tem uma estrutura, não é um creme super fluido ou molinho, mas ainda assim é um creme leve. Então, ele define por conta da estrutura, da densidade, da textura dele, tá? Mas sem ser um produto oleoso. Justamente porque ele é um produto voltado para quem tem porosidade baixa. E quem tem porosidade baixa tem dificuldade com cabelos, com produtos que tenham muita oleosidade, que sejam muito pesados, extremamente pesados. Eu vou um pouco além da indicação da Lola por conta da minha experiência com o Guava Cream. Eu acho que ele atende, inclusive, pessoas que têm porosidade normal, tá? Ele é um produto super democrático. É um produto que funciona com a maior parte dos cabelos. Realmente, só cabelos extremamente porosos que ele não funciona tão bem. É um produto muito fácil, muito flexível de trabalhar. Quem está usando ele está gostando bastante dos resultados finais. Ele traz emoliência na hora que você está aplicando. A estrutura dele permite essa definição. Então, apesar de ele não ser um creme pesado, ele comporta boa parte dos cabelos com curvatura. E se você gosta de volume, ele também é um produto que vai ser super recomendado para você. Porque por falta dessa oleosidade, ele não pesa no cabelo. Então, você consegue estilizar bastante, trazer bastante volume e textura para o cabelo utilizando ele, tá? Já o Nut Butter Cream, ele é a manteiga modeladora da linha. E ele também tem fixação e modelagem alta. Ele já é um produto à base de castanhas e óleos. O que traz, confere para ele, uma textura mais oleosa. A Lola trouxe nesse produto uma característica que me lembra muito o Curly Whirly. Quem lembra do Curly Whirly? Curly Whirly foi um creme de pentear da Lola muito aclamado, que eles tiraram de linha há um tempo. Mas que era um creme de pentear oleosíssimo, porém, ele era fluido. Ele não era grosso, amanteigado, igual a gente vê normalmente. E apesar dessa textura de manteiga modeladora, o Nut Butter Cream não parece aquela manteiga tradicional que a gente está acostumado. Ele tem um pouco da carinha do Curly Whirly, mas não é exatamente igual. O Curly Whirly, ele era mais fluido e muito mais oleoso também. Mas o Nut Butter Cream, ele trouxe um equilíbrio, porque ele é um creme voltado para a porosidade alta, então ele precisa dessa textura que facilite a espalhabilidade e ele precisa da oleosidade. Ele precisa ser pesado para que cabelos que tenham essa deficiência no ressecamento, para cabelos que tenham essa deficiência na oleosidade, na verdade, e o ressecamento, consigam responder melhor para melhor a finalização. Uma característica muito marcante do Nut Butter Cream é que por ter essa textura um pouco mais fluida, não ser tão grosso quanto a melosição, se bobear, você perde a mão nele. Então, precisa dosar. A maior parte das pessoas que eu vi que usaram ele e não gostaram, usaram muita quantidade e ele não precisa de muita quantidade. Ele realmente é um creme muito pesado. Ele é muito oleoso. Eu ouso dizer que ele é um dos cremes mais oleosos que eu já experimentei aqui no meu arsenal atual, tá? Então, ele está ali entre os tops mais oleosos e mais pesados. E aí, o que acontece? Muita gente acha que o cabelo é poroso, muita gente acha que o cabelo precisa de toda essa oleosidade. Compra o Nut Butter Cream e não se adapta bem, porque, na real, o cabelo não precisa. Ele não é um creme de pentear para você brincar em serviço, gente. Ele realmente é muito oleoso. Então, se você não tem essa característica, realmente essa necessidade, ele não vai ser democrático nesse sentido. Ele vai pesar, ele vai ficar oleoso, ele não vai te dar um resultado legal se você não tiver realmente a necessidade da porosidade alta. Ele é bem focado. É um produto bem lixado para cabelo poroso. E eu achei muito importante a Lola trazer esse produto, porque a gente realmente tem dificuldade de encontrar cremes que funcionem tão bem que dê esse efeito espelhado, lustroso, em cabelos mais porosos. Tá bom? Então, eu gostei muito dessa proposta da Lola. Então, a gente tem aqui dois cremes de pentear com funções diferentes, completamente diferentes. Para públicos, completamente diferentes. O Guava Cream, ele é a base de óleo de goiaba e manteiga de karité. E o Nutty Butter Cream, ele é a base de óleo de castanha do Pará, o cuuba, o hemiscolano e o suco de batata e col. Tá bom? Os dois têm proteção térmica, são liberados, são veganos, são cruelty free. Tudo seguindo a padronagem de qualidade da Lola. Vem 480 gramas de produto, o que eu acho fantástico, uma quantidade excelente. É quase meio quilo de produto. Tá? E agora vamos para o cheirinho. O cheiro deles é muito parecido. O Guava Cream tem um cheiro docinho, mais floral. floral, tá? É doce floral com um leve cítricozinho lá no fundo. E o Nutty Butter Cream, a gente já sente um floral um pouco mais presente junto com castanha. Eu não sinto muito cítrico nele, mas o cheiro dos dois, você vê que tem notas ali muito próximas, tá? Então são notas muito próximas. Cores diferentes, para vocês não se confundirem na hora da compra, o que eu acho super importante também. Tá bom? E essa indicação, para vocês utilizarem de acordo com a demanda do cabelo de vocês. O meu favorito entre os dois, obviamente, é o Guava Cream, porque ele é o creme recomendado para o meu tipo de cabelo, para o meu tipo de curvatura. Apesar do meu cabelo ter um leve ressecamento, uma leve porosidade, por conta da coloração que eu tenho aqui, não é um cabelo com porosidade extrema, com ressecamento extremo, para que eu tenha essa necessidade do Nutty Butter Cream na minha rotina. apesar de ambos serem muito bons. E o que eu vejo de resultado, assim, no Guava Cream que eu amo? Ele parece um pouco com um creme de pentear que eu sou apaixonada e que eu já contei aqui para vocês, que é o Curls Rock da Bad Head. Então, ele traz a definição, ele traz uma definição incrível, uma durabilidade incrível, uma fixação incrível para o meu cabelo. Meu cabelo fica lindo com ele, com muito encorpamento. então, ele enche o meu cabelo e eu gosto desse efeito do cabelo cheio, do cacho mais grosso, sabe? Aquela sensação do cabelo mais grosso, mais pesado, mais pesado do sentido de grosso, tá? Não de oleoso. Então, eu gosto muito dessa sensação e ele me traz isso e o cabelo fica maravilhoso. Eu estou gostando muito desse creme no salão, inclusive no salão ele já está quase acabando e eu não vou dar o meu para o salão. Porque ele é muito maravilhoso, gente. Ele é de fato muito maravilhoso. A gente tem usado em boa parte das clientes no salão, porque como eu disse para vocês, ele é muito democrático. Ele funciona muito bem. Em contrapartida, apesar do Night Butter Cream não ser o creme de pentear que melhor me atende por conta da oleosidade, ele reduz bastante volume, dá muita definição, diminui o frizz, repõe a oleosidade que o cabelo não tem naturalmente. então para cabelos muito porosos lá no salão, ele também tem feito um ótimo serviço, um excelente serviço. Só tem que tomar realmente cuidado com a quantidade que vai usar dele, porque não precisa usar muito e muita gente exagera na utilização e acaba não tendo um resultado tão legal. Acaba ficando rígido ou áspero. Então tem que controlar muito bem a quantidade e tem que precisar desse bonitinho, porque senão não funciona bem. tá gente? Mas é um creme de pentear excelente e que tem atendido muito bem. Eu tenho recebido muito feedback positivo tanto do Night Butter Cream quanto do Guava Cream, tá? Mas o Night Butter Cream eu tenho recebido ainda mais feedbacks daquelas clientes que são muito porosas. Tem o cabelo muito ressecado, elas têm mandado mensagem avisando para a gente que deu certo. Algumas já retornaram desde que a gente utilizou a primeira vez, compraram, voltaram e falaram gente, o creme é maravilhoso, está funcionando muito. Então a gente continua usando no salão porque a gente está tendo muito retorno positivo da linha, né? Primeiro a gente testa os produtos antes de levar para o salão, depois a gente usa no salão e começa a recomendar para as clientes conforme a gente vai vendo os resultados nos cabelos delas. Então a gente só recomenda mesmo aquilo que está dando muito certo para o cabelo das nossas clientes. E ambos estão trazendo esse resultado impecável para os cabelos das clientes. Eu estou gostando bastante do resultado e fica aqui a minha indicação para vocês, tá bom? Plot Twist é uma linha que já está à venda no site da Lola, então se vocês quiserem o link de compra vai estar aqui embaixo no box de inscrições para vocês. Eu tenho cupom de desconto na Lola para qualquer produto que vocês queiram comprar é Tamiris10 o cupom, então é só usar o meu cupom por lá para garantir o seu descontinho no final da compra. E é isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa comparação aí para dar um gostinho para vocês do que vem por aí de resenha. Vai ter resenha, se acalmem. Eu só não trouxe realmente porque eu estou esperando a linha completar para a gente ter um vídeo bem cheinho e completo, né? Com todos os produtos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau! 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 O que é isso?